E a campanha contra a gripe terminou hoje para os grupos prioritários, mas amanhã ainda tem vacinação em Londrina no Calçadão. Duas barracas da Secretaria Municipal de Saúde vão atender qualquer pessoa que queira se imunizar, independentemente de faixa etária ou grupos. Será das 9 da manhã até as 5 da tarde. O balanço da campanha será fechado só na semana que vem, mas já se sabe que existe uma sobra de vacinas entre 8 e 10 mil doses. A Secretaria Estadual de Saúde orientou que a população de rua, os cuidadores de idosos e acamados e cobradores e motoristas de ônibus tenham prioridade. Embora por aqui a vacinação para esse público só será avaliada também a partir de segunda-feira.